Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caem mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a novidade da Kaoh, o novo Tiggo 7 Pro, modelo que vem para substituir o Tiggo 7 TXS. O Tiggo 7 Pro é construído na fábrica de Anápolis, em Goiás, sobre a plataforma T1X, a mesma do Tiggo 5X e Tiggo 8. Vendido em versão única, o novo Tiggo 7 está custando na faixa dos R$ 180 mil, preço promocional. Um SUV com proposta semelhante, é o novo Compass, aqui em sua versão Limited Flex, que está na mesma faixa de preço do Tiggo 7 Pro. A Jeep ainda oferece esse Compass Limited com motorização diesel e tração 4x4. O primeiro Compass nacional foi lançado em outubro de 2016 e é fabricado no Polo Automotivo de Goiânia, em Pernambuco. Os dois usam tração somente na dianteira, com câmbio automático, que no Tiggo é de dupla embreagem banhada a óleo, com 7 velocidades. Já no Jeep, temos um câmbio automático do tipo tradicional, de 6 marchas, fornecido pela IZIN. E na motorização, o ambos trazem uma unidade 4 cilindros, turbo, com injeção direta, de 16 válvulas, acionadas via corrente, que dispensa manutenção. O Tiggo 7 Pro passa a adotar o mesmo motor 1.6 turbo do Tiggo 8, maior que o 1.3 turbo do Compass. O Kaoa funciona exclusivamente com gasolina, enquanto a motorização do Jeep já é flex. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o Tiggo 7 Pro tem pequena vitória no preço, custando 179.990 reais. O Compass Limited cobra 6 mil reais a mais. Ao mesmo tempo, os dois entregam um nível de potência muito semelhante. Ao todo, são 187 cavalos no Kaoa. Por isso, é o Tiggo que traz a melhor relação custo-potência. Nele cada cavalo tem um valor médio de 963 reais, apenas 4% melhor. Ele também entrega um pouco mais de torque, com 28 quilos, aos 2.000 giros, somente 2% mais torcudo que o rival. É impressionante como a engenharia da Stellantis conseguiu entregar um motor pequeno e potente. No Compass, temos a impressionante potência específica de 139 cavalos por litro, contra a bom 117 cavalos por litro do Tiggo. Em nosso seguro simulado, temos uma pequena vitória para o Kaoa, onde o Tiggo tem um custo estimado de 6.660 reais. O Compass é 100 quilos mais pesado, onde o Tiggo pesa um total de 1.489 quilos. Ele também possui a melhor relação peso-potência, onde cada cavalo empurra apenas 8 quilos. Já sobre a velocidade máxima, temos uma vitória expressiva a favor do Jeep, que pode chegar até 206 km por hora. Já no 0 a 100 km por hora, o câmbio de dupla embreagem do Tiggo mostra sua vantagem, pois cumpre a prova acelerando em apenas 8 segundos, praticamente um segundo e meio mais rápido que o rival. Ambos entregam os mesmos números em consumo, onde o Compass faz na cidade, uma média de 10,2 km por litro de gasolina, uma vantagem de 3% sobre o rival. As duas marcas divulgam os mesmos números para o consumo de gasolina na estrada, 11,7 km por litro. Mas o Jeep possui um tanque 9 litros maior, onde o Compass pode comportar até 60 litros de combustível. Sendo assim, o Jeep vence na autonomia, onde na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 702 km com um tanque cheio. O novo Tiggo 7 é superior em todas as medidas, sendo 10 cm mais longo, com 4,50 m de comprimento, 2 cm mais largo, com 1,84 m de largura, é também 8 cm mais alto, para um total de 1,71 centímetros de altura, e finalmente, tem 3 cm a mais na distância entre eixos, de 2 metros e 67 cm. A favor do Jeep, temos a maior altura em relação ao solo, de 20 cm, um Von Liv 3 cm mais alto que o do concorrente. O porta-malas do Tiggo é maior, para até 475 litros no caô, um volume 16% maior que o do Jeep. As duas marcas trabalham com os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. Apesar disso, as revisões previstas para até 60 mil quilômetros, são 6% menos caras no Compass, com um custo previsto de R$ 3.973. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 64 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o novo Tiggo 7 Pro, como o novo Compass Limited Flex, vem de fábrica com freios ABS, 6 airbags, sendo eles os frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis de LED, com regulagem de altura e com refletores duplos, faróis de neblina. Luz traseira de neblina. Piscas nos retrovisores. Luzes de condução diurna. Limpador, lavador e desembassador do vidro traseiro. Travamento central das portas. Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Monitoramento de pressão dos pneus. Sensores de estacionamento na traseira. Alerta de ponto cego. Ar-condicionado automático, do tipo duas zonas. Ar-quente. Direção elétrica. Ajuste do volante em altura e em profundidade. Apoio de braço para o motorista. Piloto automático. Controle elétrico dos quatro vidros. Ajuste elétrico dos retrovisores. Retrovisores rebatíveis eletricamente. Retrovisor interno fotocrômico. Limpador de para-brisa automático. Banco do motorista com ajuste de altura e com comandos elétricos. Bancos revestidos em couro. Banco traseiro bipartido e rebatível. Comando interno do porta-malas e da tampa do tanque. Faróis com acendimento automático. Luz no porta-malas. Chave do tipo presencial. Acionamento remoto do motor. Freio de estacionamento elétrico. Sistema auto-hold. Rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth. Espelhamento da tela do celular. Volante multifuncional. Computador de bordo. Contagiros. Termômetro da água do motor. Indicador de temperatura externa. Carregador de celular por indução. Freios traseiros a disco. Suspensão traseira independente. E rodas de liga leve. Que são maiores no Compass. De aro 19. Ao passo que o Tiggo vem com aro 18 polegadas. E pneus 225, 60 no Tiggo 7. E 235, 45 no Compass. Estes foram os 64 itens. Que vem de série tanto no Jeep. Como também no Kaoh. Agora vamos falar dos diferenciais do Tiggo. São equipamentos que nele vem de fábrica. Mas estão ausentes no rival. Somente o novo Tiggo 7 Pro. Vem de série com. Câmeras para visão de 360 graus. Controle automático para descidas. Indicador de fadiga. Alerta de tráfego cruzado vindo da traseira. Teto solar elétrico e panorâmico. Tampa traseira motorizada. Leitor de cartão de memória. E assistente de desembarque. A última vez que ouvi falar sobre um assistente para desembarque. Foi no Audi Q8. Que pode abaixar sua suspensão a ar. Para facilitar o desembarque de pessoas com movimentos limitados. No caso do novo Tiggo 7. O assistente de desembarque é um botão luminoso na porta traseira. Que avisa o passageiro se é seguro ou não. Descer do carro. Então o Kaoha trouxe nove itens exclusivos. Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Jeep. São equipamentos que nele vem de fábrica. Mas estão ausentes no rival. Somente o novo Compass Limited Flex. Vem de série com. Airbag para os joelhos do motorista. O novo Compass conta com sete bolsas infláveis. Contra os seis airbags do concorrente. Somente o Jeep traz de série alarme antifurto do tipo volumétrico. Sensores de estacionamento na dianteira. Curiosamente. O antigo Tiggo 7 TXS. Contava com este item. Somente o Compass traz chamada de assistência em casos de emergência. Assistência na recuperação veicular. Opção de troca de marchas no volante. Assistente de estacionamento semi-automático. Limitador de velocidade. Luz no porta-luvas. Sistema Start-Stop. Navegador GPS nativo. Coteador Wi-Fi. Informação de trânsito em tempo real. Informações e comandos ao veículo através de aplicativo. O Jeep trouxe 15 itens exclusivos. Ambos iniciaram com 64 equipamentos iguais. O Tiggo trouxe 9 diferenciais. Contra 15 do Compass. Vitória apertada para o Jeep. Com 79 itens contra 73 do Caô. O Compass se mostrou 8% mais equipado que o rival. E chegamos no nosso último quesito. O custo médio por item de série. Com pequena vitória para o Jeep. Onde cada equipamento tem um custo médio de R$ 2.354 no Compass. Uma vantagem de apenas 5%. Finalizando. No nosso sistema de pontuação para custo-benefício. Vitória apertada para o Compass. Com 18,42 pontos. Contra 18,20 do Caô. Em todos os quesitos. Houve muito equilíbrio entre os dois. Nossos comparativos são baseados no método 4 P's. Onde pote, potência, proposta, e preço. Devem ser equivalentes. Ambas as compras são recomendadas pelo canal. Faça test drive nos dois. Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário. Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito. Novo Tiggo 7 ou novo Compass. Volte sempre para ver nossos novos comparativos. E obrigado por assistir até aqui. Fiquem bem. Fiquem com Deus muita saúde para todos. E até a próxima. Olá meus amigos do Youtube. Eu sou a Joyce. Bom eu e a Melva vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima. Aqui embaixo. Vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão. Aproveita e clica no sininho. lindas notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou galera.